A abertura oficial ocorreu ontem no início da noite, com a presença de patrocinadores, organizadores e autoridades. O paroco de Mariópolis, Padre Adilson, ficou encarregado da benção. O vice-prefeito e presidente da Comissão Central Organizadora, Tobias Geller, decretou aberta a festa deste ano. Tudo organizado, pronto para receber toda a população. Muitos meses de trabalho, mas o resultado está aí. Tudo montadinho, produtor de uva já com seu estande montado, esperando a visita de todos vocês. Depois disso, os convidados entraram para visitar a feira e degustar a uva. Momento único, momento muito importante para Mariópolis, para a região sudoeste, para o Paraná. Eu vejo que a festa da uva não é mais uma festa municipal, regional, é uma festa estadual. Uma festa conhecida, reconhecida, 26ª edição, agregando valor ao nosso produtor rural. Eu vejo uma festa, cada ano que passa, mais bonita, mais interessante. Sem dúvida nenhuma, é um momento importante para a gastronomia, para o estado do Paraná. Essa festa que dá a oportunidade do visitante vir aqui, aproveitar o momento do show, o momento da gastronomia, e também poder participar da festa, valorizando o produtor, que é o motivo maior dessa festa. Os produtores estão entusiasmados este ano com o sabor da uva. O clima favoreceu, segundo o seu Antônio Frigoto, ele produz boa quantidade de uva na comunidade de linha São Pedro. Vai dar umas 60 toneladas, mais ou menos. O clima contribuiu? Contribuiu bem. O clima meio seco, daí ela não dá doença, né? Pessoal que quer comprar uva, pode vir, que ela está boa, está doce. Ah, para uma festa da uva é excelente. Uma melhor uva dessa é difícil encontrar. A família Galioto também produz a uva na comunidade de Nossa Senhora do Carmo. Na sua cuia vai uns 30 toneladas. Além da uva, o senhor traz mais o que para a feira aqui? Ah, da uva, chimia, pinga, graspa, tudo que vem na roça, assim, que produz na roça, nós trazemos lá. Coisa boa? Tudo, coisa boa. Os derivados da fruta também são um sucesso. Iverte produz as famosas geleias. A de uva e de outros sabores também. A expectativa é muito boa, né? O tempo colaborou, a uva está muito bonita, né? Então a expectativa é de muita venda. Temos que vender tudo, né? O vinho doce, sem álcool, servido gelado, também é um dos sucessos do evento. Na festa da uva tem espaço para diversão. As crianças encontram o parque de diversões e o espaço Kids. Ao lado, o pavilhão da indústria e comércio, que neste ano abriga um número maior de expositores. Esse ano a gente está com uma quantidade de mais de 70 expositores. Então são muitos comerciantes das mais diferentes áreas. De todo o estado do Paraná, Santa Catarina também, a gente tem bastante parte dos expositores. E temos os nossos maripolitanos, que além dos fruticultores, a gente também tem na parte do comércio, né? Da indústria e comércio, muitos expositores do município, sendo MEI, sendo EMEs, diversos tipos de empresa, com a maior quantidade diversificada de produtos expondo na feira. A festa da uva segue nesta sexta-feira aqui em Mariópolis, com o tradicional jantar da ovelha enfarinhada, com todos os ingressos já vendidos. No sábado, destaque para a parte artística, com o show de Guilherme Santiago. O encerramento será no domingo, com a churrascada. Começamos hoje, na sexta-feira, com o Jerry Smith e Rob Nunes, sábado, Guilherme Santiago, e domingo, a grande final do rodeio, com o Marco Brasil.